Usar as pérolas como pingentes. Aqui, eu peguei uma camurcinha pra fazer o colar, coloquei uma pedra jaspe, várias pedrinhas jaspe penduradas, tem cristalzinho, murano, e botei também pérolas pequenininhas. E daí, ficou um colar muito moderno de camurcinha. Pode ser usado também numa linha mais delicada. Uma linha bem jovem, que você coloca vários pingentinhos bem delicados numa correntinha. Aqui, eu usei o quartzo verde, que é a pedra da saúde, pérola e cristalzinho. E também, nas camursas. Aqui, eu fiz um pingente de pérola mesmo, sem misturar outras pedras. Aqui, eu coloquei pérola moedinha, pérola barroca, todas as pérolas naturais. E botei também um pingentinho de metal. E assim, ficou um colar, que pode ser usado curtinho, pode ser usado como gravatinha, e pode ser usado também longo.